R.F. Serviços, a sua loja de serviços Chama ela do lugar, chegou o grave do cura Já que tu sentou já descansou até demais Agora tá na hora de sentar aqui com o pai Vamos fazer amor gostoso, que você vai se amarrar Putaria, noite toda, noite longa sem parar Abaixa a calcinha, levanta a saia e pina o rabinho Tô penetrando, tô penetrando, tô penetrando Bem devagar, tô penetrando, tô penetrando Bem devagar, tô penetrando, tô penetrando Bem devagar, tô penetrando, tô penetrando Já que tu sentou já descansou até demais Agora tá na hora de sentar aqui com o pai Vamos fazer amor gostoso, que você vai se amarrar Putaria, noite toda, noite longa sem parar Abaixa a calcinha, levanta a saia e pina o rabinho Tô penetrando, tô penetrando Bem devagar, tô penetrando Isso não para não, não para não mulher, vai 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 Tô penetrando, tô penetrando Tudorovando, tô penetrando Tô penetrando, bem devagar Tô penetrando, tô penetrando atângua, tô penetrando Tô penetrando, tô penetrando Tô penetrando, tô penetrando Tô penetrando, bem devagar Tô penetrando Só viola, só viola, ó, ó, ó Espaço nega meu zê 719-9227-6063 100% balada, produções Chegou o baile do cuna Cid Paredão, Marrento Paredão, RG Paredão, Suneca Paredão, Paredão Insano Gol do Fera, Pantera Paredão, Leozinho Paredão, Cinti o Tia Lívia Tamo junto, chegou o baile do Guna, aumenta esse Paredão Já que tu sentou, já descansou até demais Agora tá na hora de sentar aqui pro pai Vamos fazer amor gostoso, que você vai se amarrar Putaria a noite toda, a noite é longa, sem parar Abaixa a calcinha, levanta a saia, empira o rapinho Tô penetrando, tô penetrando, tô penetrando, bem devagar Tô penetrando, tô penetrando, bem devagar Isso, deixa a guna penetrar, vai vai Tô penetrando, tô penetrando, bem devagar Estúdio, forte abaixo Daíli!